Oi, aqui é o Samario e nesse vídeo vou te mostrar como qualquer pessoa que saiba ler e escrever e tenha um computador conectado à internet pode estar ganhando de 3 a 12 mil reais mensais trabalhando em casa aplicando o método à prova de falhas, onde os resultados acontecem praticamente no piloto automático tudo isso sem precisar passar horas e mais horas na frente do computador aplicando o que não funciona sem precisar ser um expert ou ter que decifrar o método ensinado e o melhor de tudo, o investimento é quase zero e você pode começar a implementar ainda hoje eu sei que deve estar achando tudo isso bom demais para ser verdade afinal está cansado de ouvir promessas que nunca te trazem resultado métodos e mais métodos onde só o produtor ganha dinheiro eu estaria pensando a mesma coisa se eu mesmo não tivesse visto meus alunos terem resultados extraordinários alunos assim como o Evandro que faturou mais de 4 mil reais em 30 dias sem gastar nenhum centavo com anúncios Opa, Evandro Oliveira aqui falando, é um enorme prazer falar um pouquinho sobre o curso Free Massific Traffic esse curso do Samaro de Oliveira foi onde eu tive os meus resultados mais expressivos para alguns bastante, para outros pouco, mas o importante é você comparar o seu negócio com você mesmo e depois que eu comecei a aplicar as técnicas que o Samaro passa é que eu comecei a ter resultado e eu queria muito compartilhar para vocês aí que estão vendo esse vídeo e que seja aí uma forma de incentivar vocês a aderir a esse treinamento porque realmente fez toda a diferença no meu negócio e eu quero passar para vocês na tela do meu computador, vamos lá bom, como vocês podem ver aqui, eu estou na página inicial da UOL, eu vou atualizar aqui hoje é 11 de setembro de 2017, e eu vou entrar aqui na Hotmart é a plataforma onde os meus resultados foram mais expressivos e é onde eu vou compartilhar para vocês o resultado dos últimos 30 dias um mês que pode ser considerado um mês complicado, a economia não está tão favorável eu vou colocar os últimos 15 dias, do dia 27 do 8 a 11 do 9 eu tive um faturamento de R$2.211,00, isso para alguém que casou recentemente faz uma diferença enorme, eu ainda trabalho e eu aplico as coisas nas horas vagas e agora eu vou mostrar para vocês os últimos 30 dias dia 12 do 8, 12 do 8 a 11 do 9, vamos lá, R$4.310,80 uma coisa que eu quero frisar para vocês é que esse resultado é resultado de trabalho eu aplico na íntegra mesmo que ele está passando lá eu não estou trabalhando com tráfego pago, você vai entender o que é se você ainda não sabe eu trabalho 100% no orgânico, eu ainda trabalho no mercado tradicional então os resultados que eu quero ter não é investir no dinheiro é simplesmente trabalhando com tráfego orgânico se você está em dúvida, eu aconselho muito você aderir a esse treinamento porque para mim foi um divisor de águas e eu acredito que para você vai ser também bom, no caso de dúvidas pode entrar em contato, em algum lugar dessa tela tem aí o meu endereço e seja muito bem vindo à próxima turma aí do PrimaCyc Traffic eu acredito que nós vamos compartilhar bastante resultados juntos, valeu são depoimentos como esses que me motivam a compartilhar o que realmente funciona mostrando na prática o que traz resultado e vai ser exatamente esse mesmo método que irei te revelar hoje mas antes quero te contar um pouco da minha trajetória no final de 2014 dei meus primeiros passos como afiliado sem qualquer experiência ou expertise e muito menos tinha dinheiro para comprar as melhores ferramentas do mercado ou alguém que realmente pegasse na minha mão tudo que eu tinha era a força de vontade e o sonho de conquistar a tão sonhada liberdade financeira de início apostei no feito é melhor do que perfeito e foquei em trabalhar apenas com estratégias gratuitas sempre dei o meu melhor e apliquei tudo o que era possível para gerar vendas online sem precisar gastar com anúncias depois de pouco mais de 2 anos e mais de 6 dias de faturamento resolvi compartilhar tudo o que faço para ganhar dinheiro online nesse período eu criei meu próprio método capaz de gerar vendas no piloto automático até mesmo quando estou dormindo já ajudei mais de 4.341 alunos a criarem seu próprio negócio online partindo do absoluto zero alunos assim como o Anderson Barreto que faturou mais de 619 reais e 8 centavos em apenas 7 dias aplicando o meu método que fala aqui contigo Anderson Barreto vim aqui prestar o meu depoimento em relação ao trabalho do Samara Oliveira carinha aí que eu conheci na internet que sou muito grato graças a ele ao curso o Free Massive Traffic eu consegui alavancar entendeu? ter resultados reais na internet com um método aplicado que ele explica sem balela, sem conversinha direto ao ponto, certo? excelente profissional, o Samara Oliveira aí vem transformando a vida de vários empreendedores eu falo porque eu acompanho no grupo o grupo que eu participo é sobre o curso Free Massive Traffic e nesse curso nós podemos nós que somos iniciantes conseguimos lá trocar experiências e ver que realmente não é só um ou dois que consegue obter resultados é uma comunidade, sabe? onde todo mundo consegue ter resultados via aí os métodos do Samara Oliveira é um método que você não precisa investir rios de dinheiro certo? você vai aplicar aí seu tempo e da melhor forma possível, né? Samara eu mostro direto ao ponto aí como você faz aí para poder estar adiantando sinceramente melhor curso a você que está iniciando até mesmo para você que já tem resultados no marketing digital e já tem experiência recomendo demais um forte abraço aí ao Samara Oliveira e fica a dica são centenas de alunos gerando resultados aplicando métodos simples testado e comprovado que realmente funciona reunir esse método e explicar em detalhes passo a passo onde qualquer pessoa comum pode começar ainda hoje a montar seu negócio online estou falando do incrível treinamento Free Massive Traffic o melhor e mais completo treinamento do Brasil que ensina a ganhar dinheiro online sem precisar gastar um único centavo com anúncios o treinamento Free Massive Traffic está dividido em seis módulos onde ensina do básico ao avançado um método pensado em você feito para te ajudar a ganhar dinheiro online sem precisar gastar nada com anúncios ou com ferramentas caras e logo no primeiro módulo vou te ajudar a pôr o seu negócio no ar nos próximos 60 minutos sem precisar investir um único centavo você vai começar a criar suas primeiras campanhas ainda hoje campanhas totalmente gratuitas e que trazem resultados estarei te passando uma fórmula pronta e que vai te ajudar a ganhar dinheiro online como uma estratégia de fácil aplicação me sugeriram cobrar pelo menos 1497 reais para ensinar essa poderosa estratégia afinal estou te entregando o ouro que tem ajudado eu e meus alunos a gerarem vendas diárias mas definitivamente minha intenção aqui é ajudar o maior número de pessoas possíveis e por isso não irá custar nem a metade desse valor estou comprometido em compartilhar o que realmente vai te fazer ganhar dinheiro sem teorias ou enrolação mas antes quero falar dos 4 incríveis bônus que você vai levar hoje ao fazer sua inscrição no treinamento Free Massive Traffic o bônus 1 bônus 1 backlinks sociais nesse bônus eu vou te ensinar a criar backlinks sociais através das redes sociais e plataformas similares para seus projetos principais então isso aqui os backlinks sociais são importantíssimos tanto para gerar tráfego como para aumentar a autoridade do seu site e assim vender mais se eu fosse vender esse bônus separadamente eu iria cobrar pelo menos 97 reais mas você vai levar ele gratuitamente bônus 2 guia PBN Web 2.0 a PBN ela vai te ajudar a alavancar os seus projetos e assim colocar eles nas primeiras posições dos mecanismos de buscas aplicando essa metodologia aqui você vai literalmente beber toda a água limpa ou seja você vai estar bem posicionado ali no mecanismo de busca e receber todo o tráfego gratuito aí basta você estar nas primeiras posições no bônus 3 máquina de tráfego eu vou te ensinar uma estratégia poderosa e eficiente para gerar pelo menos 200 visitas por dia para o seu site totalmente grátis fazendo uma coisa que pouca gente faz corretamente esse bônus eu iria vender esse treinamento eu iria vender ele separadamente mas depois eu acabei desistindo vou estar tirando de bônus aqui totalmente grátis e o preço dele ia ser 247 reais e hoje você vai levar sem pagar absolutamente nada no bônus 4 eu vou te ensinar a criar o certificado SSL grátis para você que ainda não sabe o google ele está dando prioridade para sites seguros ou seja sites que tem o certificado SSL e eu vou estar te ensinando como que você vai criar esse certificado totalmente grátis e se eu fosse cobrar por esse bônus eu iria cobrar pelo menos 97 reais para te mostrar esse passo a passo mas ao fazer sua inscrição hoje você vai levar esse bônus totalmente de graça e mais alguns bônus da surpresa que você vai ir ganhando ao decorrer do curso tudo isso e muito mais você vai ter acesso ao fazer sua inscrição hoje no melhor e mais completo treinamento do Brasil um treinamento que realmente vai te mostrar o passo a passo te pegar pela mão e te ajudar a criar uma máquina de vendas online você irá aprender a montar um negócio que realmente seja escalável sem riscos e que já ajudou centenas de alunos a gerar vendas e hoje o melhor treinamento do Brasil que ensina a ganhar dinheiro online sem gastar com anúncios junto com todos os bônus que vai literalmente levar o seu negócio para o próximo nível está acessível por apenas 297 reais vejo isso como um grande investimento na sua carreira e minha meta é ver o seu depoimento aqui nessa página nos próximos meses pois a partir de agora só depende exclusivamente de você eu já testei tudo já perdi tempo com os erros e criei um método somente com o que faz sentido e que gera resultado tudo o que você precisa fazer agora é tomar uma decisão é o seu futuro que está em jogo e junto com ele os seus sonhos já fiz toda a minha parte e estou disposto a compartilhar sem esconder absolutamente nada sem perca de tempo clique agora no botão abaixo e faça já a sua inscrição e para facilitar ainda mais a sua vida você pode parcelar em até 12 vezes de 29,82 no cartão ou pode comprar à vista no boleto estou te esperando dentro da área de membros então não perca mais tempo e se você quiser mais informações sobre o treinamento basta rolar na tela da página para baixo que você vai ter todos os detalhes do que você vai acompanhar dentro que você vai encontrar dentro do treinamento Free Massive Traffic 3.0 deixo aqui a partir de agora alguns depoimentos de meus alunos que estão tendo excelente resultado aplicando a nossa metodologia um grande abraço e a gente se vê na primeira aula Olá amigos empreendedores digitais meu nome é Marcelo Portela e eu gostaria de deixar aqui meu depoimento sobre um curso fantástico criado pelo Samaro de Oliveira esse excelente empreendedor digital e que me ajudou muito nas minhas primeiras vendas como afiliado queria apresentar aqui o Free Massive Traffic é um curso bastante acessível onde você vai aprender a utilizar ferramentas gratuitas e que foi através desse desse treinamento que eu comecei a colocar em prática e comecei a ter meus primeiros resultados com vendas na Hotmart nas plataformas de afiliação então eu recomendo muito a todos que são iniciantes ou até mesmo aqueles que já tem um bom tempo como afiliado mas que ainda não conseguiram obter resultados então Free Massive Traffic é uma excelente maneira de você começar a obter suas primeiras vendas aproveito a oportunidade daqui e agradecer ao Samaro de Oliveira Samaro valeu mesmo irmão obrigado pelo treinamento parabéns continue sempre assim obrigado Oi gente eu sou Eile França sou empreendedora digital e criadora do mini site comoaprendetocarviolão.com e hoje eu vim aqui fazer um agradecimento especial ao meu querido Samaro de Oliveira pela criação do curso Free Massive Traffic do qual eu sou aluna esse curso me ensinou uma estratégia infalível para vender através do tráfego orgânico e eu posso dizer a vocês que eu devo todas as minhas vendas no tráfego orgânico ao Samaro de Oliveira e por que eu posso afirmar isso? Simplesmente porque eu criei um canal no Youtube exclusivamente para aplicar a estratégia que ele ensina no curso e todas as vendas que eu fiz através do tráfego orgânico elas tem a origem desse canal por isso que eu digo Samaro eu devo a você todas as minhas vendas orgânicas eu já tinha feito vendas muitas vendas antes através de tráfego pago eu já investi muito com Bing Ads Facebook Ads já tive conta bloqueada já tive ROI negativo quer dizer eu fiz vendas mas eu também tive meus prejuízos e com o Free Massive Traffic eu já estou no lucro há muito tempo porque desde a primeira venda que eu fiz que eu já recuperei o investimento que eu fiz no curso com a comissão e depois eu continuei a vender então de lá para cá foi só lucro entendeu? eu recomendo esse curso de olhos fechados para quem quiser aprender a vender através do tráfego orgânico é muito bom gente é muito bom você fazer vendas sem precisar se preocupar em gastar com campanhas patrocinadas tá? Samário o meu muito obrigado a você um grande abraço que Deus continue te iluminando te fazendo esse cara inteligente que você é sensível humilde e com essa disposição de ajudar as pessoas que você sempre teve um beijo e valeu cara tchau olá pessoal tudo bem meu nome é Daniel Monteiro e eu estou aqui para gravar esse vídeo depoimento aí a respeito do trabalho do Samário de Oliveira eu adquiri o curso Free Massive Traffic no começo de 2017 e realmente foi um curso que me abriu muito os horizontes no que se refere às possibilidades que a gente tem aí na internet um curso bem direto ao ponto vídeo aulas muito bem elaboradas direto ao ponto sem enrolação o Samário demonstra o que de fato ele faz em seus empreendimentos online então a gente tem um passo a passo do começo ao fim tem acompanhamento e eu recomendo fortemente que você adquira esse material porque você vai estar auxiliado por um excelente professor que é o Samário Oliveira ok? um abraço galera tudo de bom e para vocês tchau tchau